Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Liva Oliveira e hoje eu estou aqui na casa de praia da vovó e do vovô e a gente vai fazer guerra de bexiga de água na beira da piscina LIVA! Iva, Iva, eu vou jogar o C Iva, eu vou jogar o C Não, não, eu só só cheguei a mão A minha cabeça Meu Deus, o céu não está lindo Mãe, esse é vermelho Gente, eu coloquei silicone, gastei toda a minha mesada Silicone na barriga Na barriga E? Nas costas Na bunda Agora eu vou fazer o teste Se eu afundo ou se eu estou banhando Eu afundo É pesado Milk, bolinha, bolinha A bolinha, Milk, a bolinha, a bolinha Pega a bolinha, pega a bolinha Falta e eu quero ter um fimeio, um calçado a bolinha, a bolinha, a bolinha estourou, pega lá eu vou estourar estourou? então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado eu adorei fazer a guerra de bexica de água, foi muito legal e se você gostou, deixa o like e também se inscreva aqui no canal do Vovô Rojo Oficial e se você quiser também dá uma passadinha lá no meu canal, o endereço é youtube.com.br um grande beijo e até a próxima, tchau